Música Trecho que desmoronou na BR-364, próximo ao município de Tarauacá e recuperado pelo DENIT, Departamento de Infraestrutura Terrestre. No local, a passagem de veículos é feita no improviso, após a abertura de uma cratéria na pista. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram como ficou a BR-364, no quilômetro 622 entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, após o desmoronamento. Parte da pista ainda estava cedendo. O problema começou no início da manhã de sábado. A BR ficou toda deteriorada nas proximidades. Uma caminhonete se arriscou e ainda passou pelo local. A erosão tomou praticamente os dois lados da rodovia. Para evitar acidentes, os próprios motoristas que presenciaram o desbarrancamento improvisaram a sinalização para alertar quem passava pelo trecho. O supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre, o DENIT, disse que enviou uma equipe técnica e a empresa contratada para manutenção ainda no sábado. E no domingo, os serviços foram concluídos de forma parcial, quando o tráfego de veículos foi reestabelecido. O serviço que pôde ser feito, que foi um serviço meio que emergencial, foi para reestabelecer o tráfego. Inicialmente, no sábado ainda, já foi feito o serviço na metade da pista, já permitiu o tráfego de veículos pequenos. E no domingo, ontem, já foi concluído o serviço na pista toda. Mas serviço de forma provisória ainda. Está dando tráfego, mas é necessário ter cuidado, passar devagar. A empresa já está providenciando espalhar um pouco de pedra para não deixar até atoleiro. Mas o serviço definitivo mesmo, só quando chegar o verão. O local da erosão é rodeado pelo Igarapé Santa Fé, a 7 quilômetros do Rio Gregório. As águas podem ter ocasionado desmoronamento na BR, segundo o DENIT. O DENIT esclarece que assumiu o trecho da rodovia em janeiro deste ano e que está tomando todas as medidas necessárias para manter o tráfego na BR-364. Porém, o período de fortes chuvas tem dificultado alguns serviços na região. Por este motivo, o departamento informa que a população precisa ter cuidado ao circular pela BR, inclusive com atenção nas sinalizações, já que grande parte da rodovia apresenta problemas e não oferece segurança aos motoristas. Desde o início a gente solicitou que a empresa sinalizasse. Não sei te informar precisamente se ela já executou toda a sinalização necessária, mas um técnico nosso está se deslocando lá hoje para verificar isso. E a questão do serviço definitivo, de fato, só no verão. Tem chovido demais, todos os dias tem chovido naquela região, que impossibilita praticamente qualquer serviço de pavimentação. E a questão do serviço definitivo, de fato, só no verão.